Este capítulo tem três sessões. Na primeira, estão as instruções para a celebração da Páscoa. Na segunda, é descrita resumidamente a morte dos primogênitos egípcios e a decisão de Faraó de deixá-los partir definitivamente. A terceira parte narra a saída definitiva de Israel do Egito para Sucote e que foi o local da sua primeira parada. O relato da prova final do poder de Deus no Egito é ampliado com uma série de instruções traçadas para celebrar esse momento peculiar na história de Israel e a libertação que se seguiu. A referência ao mês de Páscoa, ao mês da Páscoa, como o principal mês, o primeiro dos meses do ano, é mais bem entendida como um sentido duplo. Por um lado, a declaração pode estar conectada com um calendário anual, mas por outro lado, é certamente uma afirmação sobre a importância teológica da Páscoa de Jeová. Na celebração original da Páscoa, havia dois requisitos importantes que deviam ser cumpridos ao sacrificar um cordeiro. O sangue tinha que ser colocado nos umbrais das portas e o cordeiro deveria ser assado e comido. Ambas as ações exemplificariam proteção e sustento. O elemento da pressa era extremamente importante. Moisés e os anciãos tinham advertido que o anjo da morte entraria pela porta para matar o filho primogênito que estava dentro. Se houvesse sangue no umbral da porta, esse anjo passaria por essa casa, porque a morte do cordeiro já havia acontecido. Amigo, a Páscoa deveria ser tanto comemorativa como típica, apontando não somente para o livramento do Egito, mas no futuro, para o maior livramento que Cristo cumpriria, libertando seu povo do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrifical representa o cordeiro de Deus, em quem se acha nossa única esperança de salvação. Diz o apóstolo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7 Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto. Seu sangue devia ser aspergido nas ombreiras. Assim, os méritos de Cristo, do sangue de Cristo, devem ser aplicados a cada pessoa. À meia-noite, todos os primogênitos dos egípcios morreram. Desde o mais velho, o de Faraó, até o mais novo, e todos os primeiros do gado. Somente os israelitas escaparam. Aquela noite, um grande clamor se levantou em todo o país. Imediatamente, Faraó chamou Moisés e Arão. Com temor e pavor, retirou a sua ameaça anterior, lhes implorou que saíssem, assim como Jeová havia dito. O golpe final chegou como um milagre, que vai além de qualquer explicação, e todos os deuses do Egito foram derrotados. Jeová havia demonstrado, sem dúvida, que era o soberano no mundo todo. A libertação da escravidão no Egito era voluntária. Cada israelita, de acordo com sua decisão, podia ou não cumprir com as instruções da Páscoa de Jeová, e ser liberto ou permanecer no Egito. Nossa aceitação da salvação, oferecida pela graça do sacrifício expiatório de Cristo, também é totalmente voluntária. Amigo querido, cada pessoa deve decidir individualmente se deve receber ou rejeitar a Cristo. E você? Qual a sua decisão? Que o Senhor o abençoe neste dia. Amém.